Muito mais do que criar ambientes planejados, a equipe da Top Design Italínia vai criar ambientes para você viver e viver muito bem, é claro. Você pode ter todo esse bom gosto, essa criatividade, esse esmero de uma equipe que está crescendo cada vez mais na cidade. Hoje já está com três lojas e tudo isso está ao seu alcance, aí na sua casa, em todos os seus ambientes. Aliás, Liz, é a primeira vez que eu vim aqui na loja do Jardim Social e confesso que eu estou boquiaberto com tanta coisa bonita. Loja maravilhosa. Primeiro Italínia Conceito de Curitiba. E com o melhor custo-benefício, para você é só Top Design. Você que está fazendo orçamento, não fecha negócio antes de vir pegar o nosso precinho. Vale a pena. E falando em precinho, agora durante o mês de maio, promoção ainda do Dia das Mães. Até o finalzinho do mês você tem aí 30% de desconto para os projetos novos e ainda posso parcelar em quantas vezes? 15 vezes e a entrada para 120 dias, é muita facilidade. Ou seja, você começa a pagar em setembro. Aproveite e faça um orçamento, um projeto sem compromisso, eu tenho certeza. Que você vai gostar e vai fechar negócio em três endereços, hein? Isso. Aqui, Fagundes Varela 812. Tem no Barreirinha, Nanita Garibaldi e Chaxim Francisco Deiroso. O telefone dessa loja? 336-37252 ou no site topdesignmoveis.com.br. Para você, aproveita. E aí Obrigado.